O governo lança o Plano Safra 2020-2021. O Plano Safra 2020-2021 foi lançado em uma solenidade no Palácio do Planalto. Várias autoridades estiveram presentes. Nesse momento desafiador pelo qual ainda passa o Brasil e o mundo, se torna ainda mais importante garantir a nossa próxima colheta, para que continuemos a bater recordes de produção de alimentos. Destacamos as boas previsões para este ano que vem. Um aumento de área plantada e a colheta da safra recorde de grãos. Esta safra, nós estimamos que ela fechará em 250,5 milhões de toneladas, 3,5% superior à safra passada. O plano contará com 236 bilhões e 300 milhões de reais em crédito para a produção agropecuária do país, sendo 13,5 bilhões de reais a mais que o plano anterior. Desse total, 179,4 bilhões são para custeio e comercialização e 57 bilhões de reais para investimentos nos diversos setores produtivos do agro. São valores que foram corrigidos muito acima da inflação do período. Destaco que 65% do crédito rural serão aplicados a taxas de juros controladas. Os pequenos produtores rurais terão 33 bilhões de reais para o financiamento do Pronaf e os médios produtores rurais, 33,1 bilhões por meio do Pronaf. Parte da verba será destinada à agricultura familiar e ao seguro rural. Para os produtores da agricultura familiar, os juros serão de 2,75% e chegando a 4% ao ano para outras categorias dos menores no plano safra. Como prometido, graças ao sucesso observado desde o ano passado, ampliamos para 1,3 bilhões de reais a subvenção ao prêmio do seguro rural. Obrigado. Obrigado.